Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Destilação, estou aqui com o senhor Neno da Cachaçaria Campanária, ele vai estar explicando para a gente um pouquinho do processo aqui artesanal, ele é 100% artesanal de como é que faz cachaça, beleza, senhor Neno, pode explicar para a gente por favor, por favor, na verdade eu faço o processo do começo ao fim, faço o plantio da cana, as variedades antigas e é tudo natural, não ponho produto químico, é tudo bem natural mesmo, o adumbo é orgânico, e planta a cana e o milho que eu faço a fermentação também, o milho também é o comum antigo, nada transgênico que eu tenho, e o senhor mesmo que planta? Eu que planto o milho também, ele tem todo esse procedimento, aí eu corto a cana, trago, aí tem o processo de lavar, moagem, fermentação, vai para a desinflação, mas é tudo cuidado. Ah, show de bola, e o senhor fala o fermento caipira, o senhor mesmo faz, você pode explicar o pessoal mais ou menos como é que é o processo de fabricação desse fermento aí? Na verdade é o milho que eu planto, é o milho comum antigo, que é esse vermelho ali ó, e esse milho é o comum antigo, ele não é modificado nada, eu pego ele, trituro, no caso 10 quilos de milho, trituro, lavo ele e põe no baú, no tambor, aí só cubro e põe no caldo da cana, aí no terceiro dia inicia a fermentação, aí você já fez o pé de cuba já né? Não, aí eu estou começando ele, para formar o pé de cuba vai 12 a 15 dias, aí você deixa aquele tanto só de caldo de cana, aquele milho e deixa lá? Aí no terceiro dia inicia a fermentação, aí conforme ele vai trabalhando, comendo açúcar, eu vou pôr no garapa aos poucos, para não matar ele, entendeu? Nisso vai numa faixa de 12 a 15 dias, põe no garapa aos poucos, para formar o fermento, aí já tem o pé de cuba que fala que é o fermento. Aí depois é só o senhor completar com caldo de cana, e quando o senhor tira do tonel para mandar para o lambir, quanto o senhor deixa no fundo lá mais ou menos? Aí é 20%, né? 20%? O milho você não tira, fica sempre comendo o milho, para sempre, comendo o milho. Só que eu uso a fermentação, o máximo de 50 dias, entendeu? 50 dias, e depois você troca? Eu sempre estou fazendo ovo para trocar, entendeu? Ah, entendi, mas o senhor faz várias vezes, então, faz várias gerações. Duas vezes no mês eu faço e começo o fermento. E o fermento que o senhor usa, então o senhor não põe nada, é? É no ar mesmo. Ah, sim, outra pergunta que o pessoal tem bastante dúvida, o senhor deixa aberto o fermentador? É, tem que ser aberto. Sempre aberto, né? Tem que ser aberto, né? Só põe um quadrinho para não cair em sujeira, as coisas, né? Para evitar bichinhas, as coisas. Então aquela historinha de que vai pegar contaminação lá, é mentira, pode pôr aberto que vai que vai. Isso aí tem que ser aberto por causa da fermentação do gás carbônico, né? Aí pessoal, ó, conhecimento das antigas isso aqui, hein? Todo mundo fica com medo de deixar aberto, o homem está falando que pode deixar aberto que não estraga, não. Contaminação, na verdade, é sujeira, né? Você precisa ter muita limpeza com isso, né? Entendi. Desde a cana, tudo. Sim. Mas depois que está fermentando ali, pode deixar aberto, não tem problema. Não, tem que ficar aberto. Se você fechar, não explode ali, porque é gás carbônico, não tem. A fermentação tem que ter respiração. Entendi. O senhor pode mostrar para nós um pouquinho do alambique, para o senhor como é que vai lá tudo? Vamos lá. Eu venho cá com o meu netinho, posto ela aqui, aí eu lavo a cana com bucha e areia. Lava manual, né? Uma por uma. Uma por uma? É bucha vegetal e areia. Antes de moer. Você pode ver como é que ela fica, ó. Ela fica limpinha. Não fica nenhuma impureza nela. Aqui tem pouquinho para eu começar a fermentar, entendeu? Isso tem pouco aqui, mas eu vou lavando, faço mais, depois eu morro. Daqui tem a moagem, aí tem o filtro já aqui, embaixo limpa, para limpar a moenda. Aí o enquinamento vai lá para a gravidade. Certo. Aqui tem o cano de gravidade, né? Ah, é que precisa. Aí, isso aqui é decantador, na verdade. Ela cai aqui. Por mais que a gente pôr limpa, você sempre vem empagacida, né? Certo. Isso aqui é um decantador. Aí vai forçando por baixo, por cima por baixo, vai decantando, sai filtrado aqui. Aí que eu vou pôr na fermentação, entendeu? É que precisa jogar no banheiro lá para fermentar ou nesses maiores. Aqui, isso aqui não é. Aí, depois ele fermentar, de 20, 30 horas, precisa ter fermento, aí vem polandinho. 20, 30 horas, fermenta tudo? O senhor só vê pelas bolhas que para de sair mesmo. Ou tem alguma outra técnica que o senhor usa? Não, não uso. É só para ver ou fermentar, não tem erro. O refratômetro lá é balela, o homem vê se a gente precisar, hein, galera? Eu, na verdade, não uso nada para levar, eu vivo nisso, né, então... É experiência profissional. É, experiência, não tenho. Então, o alumbicão do senhor está aqui, né? A jornada, né? Isso, é a lenha. A lenha o senhor coloca bastante, taca fogo e depois você só controla a... Só com a brasa. Só com a brasa, né? Na verdade, eu coloco dois pau grosso do lado, um pouquinho de lenha fina para acender. Certo. Acendeu e depois só vai ficar no braço. Aí, na verdade, uma alumbicada aqui eu levo de 108 horas para tirar 40 lindas, sabe? 40 lindas. Deslarga aí, testou planta. É bem deletinho, não pode forçar. Vai saindo devagarzinho lá na ponta. Tem que ser dentro mesmo, entendeu? Beleza. Não pode ser forçado. E o corte que o senhor falou, então, o senhor pega... 15 de cabeça? 15% do álcool que você vai tirar, né? Então, você dá mais ou menos 1,5% a 2% do que tem lá dentro, né? De garrafa. Beleza. E até uns 45, 40 no máximo, o senhor usa, né, para tirar. Só no corte com 40%. 40%? Aí, o senhor reaproveita essa calda depois para fazer outra destilação. O senhor joga fora, né? Nem compensa também, né? Ficar só se você for usado. Eu tenho um padrão aí, eu não costumo aproveitar. Ah, legal. Tem que conferir, mas é só um pouquinho para nós aqui os barris aqui, o setor de naturação. O senhor... Vamos. Tá, eu vou fazendo lá, eu vou pôr nos barril, né? Aí, tem esse barril de barção antigo. Certo. Já é muito usado, então, eu tô vendo ela como cachaça descansada. Fica aí de um ano, ano e pouquinho, entendeu? Certo. Só dá uma amaciada nela. É, dá uma corzinha dourada, mas não interfere, entendeu? Certo. Aí, tem esse que são semi-novos aqui, ó. Isso aqui é carvalho americano, que foi envelhecido em moto e bourbon lá no TNC. Poxa, show de bola, né? Aí, incorpora um pouco o do Jack, né? E esse aqui é francês, que foi envelhecido em coelho aqui na França. Pô. É. São diferenciados mesmo. São. Aí, aquele foi envelhecimento. Legal. Esse aqui eu consegui virgem agora há pouco tempo. Esse aí eu vou experimentar. Nunca comprei um barril virgem. Certo. Veio lá do TNC também. Esse é carvalho também? Carvalho americano. Carvalho americano virgem. Veio lá do TNC. Com tosta lá dentro, a primeira tosta. Tosta quatro. Esse é o pró pra bourbon mesmo. É, esse é o pró pra bourbon. Legal, hein? Eu comprei um virgem pra experimentar, entendeu? Muito legal, hein? O senhor tem algum que o senhor usa aqui que foi utilizado pra vim, alguma coisa? Não, né? Só desse tipo mesmo. Só com destilado. E o TNC de carvalho é o burano, né? Tem burano, tem bálsamo. O amadinho que é nil. Muito legal. Bom, no caso aqui o amadinho tá aqui, ó. É o amadinho vazio. Ah, esse é o amadinho. Esse atrai bastante suavidade, né? Fica docinho, né? Fica bem gostoso. É bem marcante, ó. Amadinho. Muito legal, viu? E o carvalho francês que eu abri esse dia que foi envelhecido o uísque turfado é esse aqui, ó. Ah, legal. Esse aqui vem da Escócia. Vem de lá mesmo, hein? Vem de lá. Até que vem um pouquinho de uísque no fundo, eu tirei. É, o senhor... Tá guardado ali. Ah, é? Tá guardado. Isso aí. Esse filho tá envelhecido. Três anos aí. Tá certo. Vem de lá mesmo, ó. Muito bom. Seu Neno, muito obrigado aqui, viu, da participação do canal aqui, ó. Pessoal, se quiser visitar o seu Neno aqui em Monte Alegre do Sul, aqui, vai tá aí na descrição do vídeo o endereço dele. Pra vocês fazerem uma visita aqui e vêm conhecer que vale a pena. Beleza? Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.